Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estamos aqui na Pedreira do Chapadão, aqui em Campinas, onde vamos acompanhar a 16ª edição da BUS Brasil Fest 2022, que hoje, que este ano aliás, está sendo realizada aqui na cidade de Campinas, aqui na Pedreira do Chapadão. Um local lindo, no meio de muitas árvores, no meio de muito verde. Aqui, nós vamos acompanhar os ônibus expostos e toda a movimentação. E desde já, convido você, se você gostar do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Então, bora! Bora para o vídeo! Aí, o Comilda Sangoturismo, o Invictus, o Campeone 1200 da Sangoturismo, E ali o G7 O G7 dá... Sangoturismo Bom, pessoal, já vamos começar com este lindo Torino da JTP, que roda lá na cidade de Imbu das Artes. Pessoal, ainda está cedo, tá? Nós chegamos cedo, estava na intenção aí de acompanhar a chegada dos ônibus, mas os ônibus chegaram bem mais cedo do que eu imaginei. Então, nós vamos já iniciar aí, mostrar para vocês alguns dos carros que já estão aqui. Por enquanto, a gente não pode entrar, né? Os carros estão todos fechados. E por isso, nós não vamos poder entrar nos carros por enquanto. Mas o bom é que, por enquanto, está vazio. Então, dá para mostrar com mais detalhes os carros para vocês. Aí o Torino, o Torino Volkswagen da JTP. O lindo Torino. Mais um pouco do Torino da JTP, do Grupo JTP. Bom, pessoal, e aqui ao lado do Torino, é lógico, o grande lançamento do ano, né? O Millennium 5. Nós já mostramos ele lá na Transpúblico. E hoje ele está exposto aqui na BBF também. Aí o detalhe do novo Millennium. Vamos mostrar aqui, tem até a ficha técnica dele. Bacana, né? Mostrar todo em volta dele. Apesar de ser muito parecido com o VIP 5, né? A traseira, as lanternas, essas lanternas assim mais retas, né? Mas tem essa curvatura que eu achei bacana até, para diferenciar aí do Apache VIP 5. Muito em breve, ele estará nas ruas de todo o Brasil e principalmente da capital paulista, com certeza. Ao lado do Millennium 5, tem o Millennium 4. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Olha a diferença entre os dois Millenniums, né? A diferença aí das duas traseiras. Aí você fica com a traseira, a traseira de ônibus aí que mais... As duas traseiras, do Millennium 4 e do Millennium 5. Bacana, né? É o Millennium 4, com chassi BID, da Transwolf. O Millennium elétrico. Não sei, eu acho que é o único representante da capital paulista que está aqui. Correu rumores aí que a SP Trans proibiu alguns carros que parece que da Nortbus de comparecer aqui. Infelizmente, né? Aí, o Millennium elétrico da Transwolf. Agora, aí está os dois. O Millennium 4 e o Millennium 5. Aí você fica com a geração que mais lhe agrada, né? E continuam chegando mais ônibus, pessoal. Aí o... O... Metropolitano, o seletivo da Capelini, que também ficará exposto... aqui... na BBF. O G7 Metropolitano... da Capelini. Bom, pessoal, seguindo aí nos urbanos, né? Essa foi a que foi aí a grande novidade do ano passado. O Apache VIP 5, né? Esse aqui... Tá zerado ainda? Sem placa. É um modelo Volkswagen. Um 17... 17-230. E aí o panorama dele, ó. Ainda está com plástico nos bancos. E aí a famosa traseira... com essas lanternas aí. As lanternas retas, né? É um 17-230, mas com tamanho... tamanho menorzinho, né? Tamanho de mídia. Esse Apache VIP 5... que ainda está novinho... com plástico nos bancos. Tá aí um pouco da ficha técnica dele, né? Ano 2022. E aí um dos modelos que rodam... aqui pelas... pelas... pelas ruas de Campinas... e que inclusive já apareceu nos nossos vídeos... é o... Comil da Capellini. O lindo Comil da Capellini... com essa pintura diferenciada, amarela... com esse vídeo. Aí uma das linhas que ele faz... Bacana Vamos àquele panorama Esse é o DOP, o BRT Da Transportes Capeline E aqui ao lado, o Metropolitano Que a gente filmou na entrada O G7 Também da Capeline Ambos fazem Linhas metropolitanas Aqui Na região metropolitana De Campinas Aí o clássico ciferal O ciferal Com a pintura da CCTC Que era a empresa que fazia as linhas Municipais aqui de Campinas Muito bacana, hein? Lindo Mais detalhes dele? O clássico ciferal O clássico ciferal Que acabou de encostar aqui Na PBF Aqui na pedreira do Chapadão Em Campinas Mais um carro adentrando G7 Turismo Da Tecbus Da Tecbus Vai mais um pouco do Do G7 Trucado Da Tecbus É, da Tecbus É isso mesmo E aí uma visão geral De toda A área aqui da pedreira do Chapadão E aqui vamos começar Já com os clássicos Pessoal Esse O O Nelson O Diplomatão Ano 1986 O Nelson Diplomata Lindo Que também está exposto Aqui na Na BBF É um Mercedes Carro que fez Muita história É lindo demais, né? Dá aquele panorama Aqui a traseira Do O Nelson Diplomata Muito bonito E aí mais um panorama dele Muito legal, né? E aqui ao lado Um Um Comil Um campeone Da Cidade da Uva Mostrar ele mais superficialmente Porque é claro que o foco é esse aqui Esse sim Pessoal Mostrar também um pouquinho aqui Da Da pedreira do Chapadão Onde está sendo realizada A BBF Local muito bonito Aí tem esse laguinho Dá pra ver até um Patinho ali, ó Lindo, né? Muito bonito A gente não tinha mostrado a traseira ainda Do Seferal Bacana O lindo Ciferal Com as cores da antiga CCTC Outro veículo que também Tem Tido destaque É o Ative da Marco Polo É Esse articulado Que estão rodando Muitos deles lá em São José dos Campos O Ative Express Com chassi BID Com essa aerodinâmica E toda Toda moderna Muito bacana Mostrar mais alguns detalhes dele O pessoal já conhece ele Não vou mostrar muito também Estava exposto lá na Transpúblico É o Ative Claro que o grande destaque É o Amelinha da Caprioli Vamos Naquele meio ali A gente vai mostrar Todos os carros Vai Dois clássicos Um ao lado do outro O Amelinha E o Gabriela Vamos mostrar lá dentro do Amélia Pelo menos esse está aberto Vamos mostrar lá dentro dele Aí os bancos As famosas luminárias do teto E aqui o salão clássico Do Amelinha Esse piso De alumínio Esses bancos Esse modelo clássico de banco Que remete muito à infância É o Amelinha O Amelinha da Caprioli Sendo exposto aqui Na BBF O Amelinha da Caprioli Agora vamos mostrar o O Gabrielinha da Caprioli Aí o emblema antigo da Caio Bacana né Muito legal Gabriela que Rodou muito nos anos Uma coisa assim O pessoal tem mais lembrança dele Nos anos 80 Eu mesmo Andei muito de Gabriela aí Quando era criança Achava o máximo Essa poltrona aqui Com essa janela Era o meu lugar preferido Era o lugar que eu gostava de ir Vamos entrar lá dentro dele O salão Do Gabriela Com este piso Que é muito clássico Pra quem Não sabe Pessoal Antigamente A entrada era pela porta traseira Por isso que O posto aqui do cobrador Fica tão perto da porta Antigamente Antigamente A entrada era pela porta traseira E a saída pela dianteira Por muitos anos foi assim Mostrar o Painel O pessoal gosta de ver o painel Principalmente desses carros mais clássicos Aí o velocímetro Tudo manual Né pessoal Hoje só de pensar que É tudo digital Tudo eletrônico As válvulas das portas As famosas Que tem que girar Girar A válvula Pra poder abrir E fechar as portas E é claro As famosas Plaquetinhas Fálico motor Somente dispensável A lotação É o Caio Gabriela Da Caprioli Que você vê No nosso vídeo Na nossa cobertura Aqui da BBF Aí chegando Adentrando Acabou de adentrar Mais dois modomblocos O O371 E este monobloco Da VIP Bus A gente vai A gente vai Ver eles de pertinho Quando Quando eles Adentrarem Aí o famoso Caio Gaivota Caio Gaivota Que nós Registramos ele Lá Na BBF Na BBF do ano passado Lá no Pacaembu O raríssimo modelo Caio Gaivota E atrás O monobloco É o O321 Também da VIP Bus E aqui o Nielson Nielson Clássico Eu não sei bem O nome Do modelo Mas lindo Este Nielson Da Caprioli Também Extrair um pouquinho Do Panorama dele Aí o nome Da Caprioli Lá em cima Infelizmente Muitos Desses carros Ainda estão Fechados Pessoal Porque O evento Oficialmente Começa Às 10 da manhã Ainda são 8 horas Da manhã A gente Chegou cedo Para Tentar pegar A chegada Dos ônibus Mas quando a gente Chegou Os ônibus Já estavam Aqui dentro Então a gente Está fazendo Um vídeo Aí Um dois Em um De vez em quando Quando chega Algum carro A gente vai Lá para a entrada E o filme A chegada De algum Desses carros Mais um pouco A traseira Do Nielson Muito bacana Muito legal É o Nielson É o Nielson O Nielson clássico Da Caprioli Outro modelo Muito bacana Que está exposto Aqui pessoal Este Chevrolet E também Este Grasse Grasse Da Mercedes Bem legal Bem legal É o Grasse Em 1958 E o Chevrolet Vamos entrar Dentro desse Chevrolet Aproveitar que ele Está aberto Ver dentro dele Olha que bacana Que é o salão Do Chevrolet Interessante Esses bancos Esses bancos Laterais Bem largos Antigamente Os ônibus Possuíam Esses Esses bancos Laterais Olha que bacana Tem de um lado E tem do outro Piso emborrachado Legal Vamos ver lá No painel Aí a frente Do Grasse Do Chevrolet E aqui o painel Pessoal Chegando Mais Carros Aí Os carros Da Da VB Os urbanos Da VB Carros que rodam Nas linhas municipais Aqui de Campinas Carro da VB Transportes Que estará exposto Aqui também Na BBF Claro que esses Esses carrinhos Assim mais antigos A gente não poderia deixar de De registrar Aí o carro que fazia a linha Campinas-Moto-Temor De Capivari Muito legal o painelzinho dele Que legal A parte aqui do ponteiro Gasolina Gasolina Legal né Com um panorama rápido Pessoal Desses carros que realmente Fizeram história E que a Caprioli Mantém aí Viva a sua história Né Muito legal Vai estacionando O Vialho BRT Da VB Chegando Também O Híbrido Da VB E atrás O Millenium Todos Da VB Transportes Estão adentrando Aqui A Pedreira Do Chapadão Em Campinas Para BBF 2022 Bom pessoal Agora a gente vai Conhecer Esse Mercedão Aqui Lindo Mercedes Da Caprioli Também Atenção Para os detalhes Pessoal Essa frente É maravilhosa Hein Essa frente É maravilhosa Muito bacana Olha o itinerário Centro Vamos dar aquele panorama Carro que também fazia as linhas Para Montemor Para a cidade de Capivari Cidades aqui na região Na região De Campinas Há um detalhe Para o Detalhe para o Emblema Aqui Fábrica de carrocerias Metropolitana Lindo Lindo né É um dos carros clássicos Que estão expostos Aqui Na BBF Aí chegando O CMA CMA Barão Vermelho O Scania O CMA E atrás O Apache VIP 1 Aí o Scania E O VIP 1 O VIP 1 Esse é o 17 21 Raiz Hein Bom pessoal Só um panorama Nos monoblocos Aqui os O321 E aqui esse lindo Monobloco da Caprioli Muito bacana né Aquele panorama nele Infelizmente eles estão fechados Vamos ver se a gente consegue Estar pelo menos O salão Só para vocês terem uma ideia Bacana né Conforto Dessas poltronas É outro Muito bacana Bom pessoal Esse está aberto Esse monobloco aqui Ele está aberto Olha só Essa alavanca aqui Manual que abre a porta É muito legal né Aqui o painel dele Painel de um dos monoblocos Que estão estacionados aqui Na BBF Aqui ó A plaquinha Olha que bacana Pessoal É proibido fumar em cachimbo Charuto Ou cigarro de palha Que legal né Aí um pouco do salão Do salão De um dos monoblocos Aqui estacionados Um dos monoblocos Aqui da Caprioli Que é destaque Aqui na BBF 2021 Direto aqui de Cambinas Quem teve a oportunidade De andar Nesses Lindos exemplares Aqui da Tamco Os famosos Dois andares O fofão Se eu não me engano Teve na cidade de Osasco E é claro Na capital paulista Também Esse eu acho que Se eu não me engano Não sei se esse é Ex capital paulista É vermelho né Com as cores da CMTC Mas É muito legal Esses carros Né pessoal Claro que a gente Vai entrar lá dentro E vai Mostrar eles Lá dentro Os famosos Tancos Se eu não me engano É Bom Eu não vou Vou arriscar Pra não falar besteira Né Aí mais um pouco Aqui do outro lado Né Do Tamco Muito bacana Vamos entrar aqui Pessoal E mostrar Dentro dele Claro Aí a interna Do 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 Os andares da TANCO. Painelzão do bicho. Motorzão Scania, claro, né? E as válvulas das portas. Aqui a ficha técnica dele. Bacana, né? Mais um pouquinho do panorama, agora vamos subir. Vamos lá pra cima. Aqui um pouquinho da parte de trás. E aqui ó, vamos subir. Olha o interessante, pessoal. Ele tem bancos no meio também, ó. Tem bancos aqui na parte central. Nossa, o teto é muito baixo. O teto é bem baixo. Já abati minha cabeça aqui. Olha que bacana. Nossa, essa com certeza devia ser a parte mais concorrida deste TANCO de dois andares. Aqui, o salão dele, ó. Tinha muito lugar, hein? Só que meio apertado aqui. Bem apertado. Acho que aqui, aqui não tem, não tinha nem como viajar pessoas em pé. Acho que é por isso que, por isso que eles têm aí, esses bancos no centro, né? Bacana, bacana. Bacana, bacana. Bom, pessoal. Aqui nós encerramos a primeira parte desta cobertura da BBF. Na segunda parte, ó. Vamos mostrar o monoploco. Vamos mostrar os CMAs. E toda aquela parte ali, ó. Toda aquela área ali, nós vamos mostrar na segunda parte da nossa cobertura da BBF. Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. E se você gostar do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal aqui. Direto da Pedreira do Chapadão, em Campinas. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a parte 2. Valeu!